Hoje, o sucesso que eu tenho vem de uma equipe, eu não tenho esse sucesso sozinha. Então, montar essa equipe, liderar essa equipe, para mim, é muito importante. Eu sou a Luana Miller, sou sócia aqui da Arte & Vox Produções e do Estúdio Mouzique. Aqui na Arte & Vox Produções, nós gerenciamos carreiras artísticas focadas no meio sertanejo. E no Estúdio Mouzique, a gente trabalha com a produção musical, questão também audiovisual lá dentro. Bom, eu fiz alguns cursos de curta duração no Ipog e também uma pós-graduação. Acredito que cada formato de curso me trouxe vários aprendizados. Eu acho que o de curta duração, ele vem muito com isso, de uma atualização mais recente, um assunto mais atual daquele momento. E a pós, ela trouxe muito aprendizado mais específico e também mais avançado daquela área que naquele momento eu estava fazendo. E também muito networking, muito conhecimento e troca com grandes especialistas que tem no Ipog e que é um diferencial muito grande também da instituição. Bom, o Ipog me trouxe muito conhecimento, vários aprendizados. E eu acredito que o principal foi a inteligência emocional vinculado ao conhecimento, que sem ele, naquele meu momento de vida, com certeza eu não estaria onde eu estou hoje. Gerenciar a carreira artística é um grande desafio. E hoje, com o Murilo, Murilo Ruff, que é um dos artistas mais ouvidos do Brasil, a gente tem atingido resultados gigantescos. Atingi o top 1 das músicas mais ouvidas na maior plataforma de streaming do Brasil, consequência de um trabalho de muito esforço, de muita dedicação, de toda uma equipe de bastidor. Já tem 10 anos que eu atuo no meio musical e estar conseguindo esse resultado hoje é de uma alegria imensa. Comunicação é a base e eu acredito que sem uma base, sem uma boa estrutura, a gente não chega em lugar nenhum. Não tem como a gente chegar em grandes lugares sem essa base estar fortificada, sem nós termos profissionais qualificados, especializados, que atuem nessa área. Algumas vezes, algumas pessoas vêm e perguntam, mas vale a pena investir em uma pós? Estou olhando uma pós lá no Ipog, como foi a sua experiência? Me conta. E sim, gente, vale super a pena investir. É um investimento para a sua vida, que com certeza vai agregar não só valor no conhecimento técnico, como também pessoal. Investir em conhecimento é sempre bem-vindo. É algo que ninguém tira de você. Legenda Adriana Zanotto